Fala pessoal, bom dia! Bom dia pessoal! Nós estamos aqui com o Fernando Portical e a Creuna e o Fernando vai apresentar aqui a loja do Tecuária, focada em agronegócio, fica à vontade Fernando! Hoje tivemos a oportunidade de receber o professor Vinicius aqui, a gente já acompanha o trabalho dele pelas redes sociais e redes sociais hoje é muito importante que ela chega realmente em formação a um público-alvo, particularmente né professor? Um público que está focado ali e vocês aí acompanhem as lives do professor, o professor traz muita novidade, traz muito assunto do momento, tá? Agora em Márcia, eu estava falando que vai ser agora até fazer uma merchanzinha para a doutora Suelen vai ser a doutora Suelen falar de cigarrinha, maneira de cigarrinha, maneira de lagarta então assim, legal e a Fortical é um negócio, está aí, está presente a gente tem sempre acompanhado o professor tá bom? Sucesso para todo mundo, muito obrigado, um abraço viu o seguinte pessoal, lembrando que o Agro não para e acompanha as suas novidades até mais, não deixem de curtir compartilhar, estamos aí pessoal, obrigado